Apocalipse não, não entra no teu livro. Deu-te com isto? Onde bem, filmes do século XXI, Apocalipse não, não entra aqui. Desculpa, estava só a surpreender-me com a minha própria estupidez. E é sempre bom. Inês, queres abrir as hostilidades? Carolina dos Lantes, muita concentração. Qual foi o pior comentário sobre ti que já leste nas redes sociais? Cada vez que esta gaja canta, parece uma cabra. Mesmo assim... Houve outro, mas esse teve graça. Então? Quando saiu a notícia da minha segunda gravidez, houve um rapaz que identificou todos os amigos dele e disse Putz, fujam, esta dos Lantes cada toca é um hat-trick. Cada toca é um hat-trick, é um hat-trick. É verdade. Parece-me bem. E a cada toca é um hat-trick. É um gênio, é um gênio. Se estivés a ver isto, é genial. Carolina, qual foi o conselho ou crítica da tua mãe que foi mais acertada? Ui! Ai filha, estás tão apaixonada pelo Diogo. Tu tens cuidado se não fazes já um filho. Pronto. Viste? As mães têm sempre razão. Sempre. Então vamos à parte em que as mães não têm sempre razão, que são as outras mães. Qual foi assim o conselho ou a crítica de outra mãe que mais te irritou? O teu filho tem demasiado colo. Dás demasiado colo ao teu filho. Continuo sem saber o que isso quer dizer. Carolina, os teus filhos gostam mais de te ouvir cantar a ti ou aos caricas? Aos caricas, obviamente. No sério? Perdi essa luta. Então foi. Todas as crianças cantam a vida toda menos os meus filhos. Oh pá, estou. Mas dá-lhes como sou uma taça. Ganharam já. Não tenho hipótese. Bora lá. Carolina. O melhor do mundo são as crianças? Sim. Mesmo quando estão com birra? Sim. Mesmo quando não dormes durante uma semana? Aí te cresce um bocadinho. Muito bem. Carolina, o que é que achas da música que nos vai representar na Eurovisão? O jardim. Acho linda. Sim? Sim. Muito bem. E do novo modelo do Festival da Canção? O que é o novo modelo do Festival da Canção? Isto é reavivar, no fundo, o que aconteceu, não é? Acho ótimo, acho ótimo. Acho muito importante que a música volte a ter um papel predominante na nossa televisão, na imprensa, que as pessoas voltem a falar dos belíssimos compositores, letristas e intérpretes que temos no nosso país. É fundamental. Fico muito contente. Agradeço-me muito. Carolina, tu já serviste às mesas num restaurante, verdade? É verdade. Qual foi a tua melhor gorjeta, lembras-te? Recebi 50 euros uma vez. Carla, de quem? Isto é verídico. De um turista. O que é que tu fizeste? Não fiz nada. Nada, foi só simpática. Ah, não fiz nada de sugestivo. Fui só simpática com ele. E ele achou-me graça e pronto, e fez muitas piadas sobre eu ter muitas sardas e disse que gostava muito de mulheres com sardas. Que maravilha. Foi incrível. Eu não sabia se havia de ficar lisonjeada, se ofendida. Pensei, será que eu mostrei alguma coisa? Sem perceber. Mas não. Estava tapada, estava decente. Até estava decente. E tu, Carolina? Gostas de homens com sardas? Com barba. Com barba. Ok. Tens mais fãs ou mais haters? Fãs, acho eu, graças a Deus. Já recebi... Agora vem a parte. Eu fizeste a pergunta, mas não vou. É para compensar a pergunta que fiz ao Manel. Fio dental ou cuecão? Boxers de mulher. A sério? Sim. Daquelas que... Daquelas que, desculpa. Daquelas que? Boxers à frente, calções, mas depois no rabo. Ok. Estou a entender. Ok. Fazem aquele barulho. Aliás, tu veste e elas fazem... Veste com amor e elas fazem... Ah! Agora está.